Hrv é um SUV que muitas pessoas aclamam, muitas pessoas procuram Bom, bora trazer aqui pra vocês uma avaliação do Honda Hrv Opa, 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 pera meu amigo, antes de você continuar esse vídeo, queria vir aqui dizer pra vocês que esse vídeo aqui é um vídeo de avaliação Meu vídeo de impressões a dirigir, tô deixando no card aí em cima, pode continuar seu vídeo Internamente aqui no Hrv, mesmo não tendo acabamento em soft touch no painel, como por exemplo no concorrente Compass É um painel que agrada bastante, pois não tem muitas rebarbas, a gente não vê peças mal encaixadas São plásticos de boa qualidade, não são plásticos, aquele plástico sabe, grotesco na sua cara Não, é um acabamento, é um painel bem legalzinho, bem desenhado, bem softificado E olha, no dia a dia não é aquela coisa que cansa Bom, vamos falar aqui do volante do Hrv, um volante totalmente circular, ele não vem com base reta Ele vem com esse aplique aqui preto, tudo muito mais simples, o mesmo volante do Honda City Nós temos aqui funções aqui do painel de instrumentos, que já já eu falo melhor pra vocês Comandos aqui da multimídia também de como aumentar de volume e passar faixas aqui ao lado Logo aqui nós temos também comandos aqui do piloto automático Que é do tipo adaptativo, função legal, mesmo na função intermediária Ele vem com esse sistema diferente do Compass, hein galera? Então vocês compradores de Compass, verem dar uma olhada aqui no Honda HR-V Aqui atrás nós temos aletas para trocas de marchas, que são trocas muito boas Aqui também temos função dos faróis automático, que são todos do tipo em full LED Também inclui o farol de neblina Aqui também nós temos outra função legalzinho, que já já eu mostro melhor pra vocês Vindo aqui também temos limpadores do para-brisa também, que tem tanto o traseiro como o dianteiro O painel de instrumentos é um painel que mesmo ele não sendo 100% digital, é um painelzinho bem completo E olha, eu confesso que eu prefiro ele dessa forma aqui, analógico Ele conta ali também com qual posicionamento do câmbio que você está Quando você está usando o uso das manópolas, ele mostra ali em qual marcha você está engatada Temos o velocímetro ali na direita, com o tageroso na esquerda E no centro temos todas as funções do painel de bordo Que é um painelzinho bem completo, hein galera? Mesmo ele sendo esse modelo mais simples, ele é sim colorido Ele conta com todas as funções, que é o painel 100% digital E assim, não faz falta, viu galera? Eu sinceramente acho que esse painel aqui já dá pro gasto Tudo funcionamento por esses dois, três botões aqui Aqui é a função home, né? Que você mostra qual função que você quer que ele mostre Temos aqui consumo também, ó O carro está ligado faz tempo, né galera? Eu estou aqui parado, o carro está ligado, então ele faz esse consumo mesmo Bom, logo aqui ao lado nós temos como ajustar o brilho Para ativar a seta Para quê? Enfim Bom, eu quero mostrar agora para vocês essa função aqui O que é que é isso aqui? Bom, pela imagem já dá para ver mais ou menos o que é Naquele retrovisor ali, nós temos uma câmera galera Que pode ser ativada de duas formas Ou apertando esse botão Que ele aparece aqui, esse projetor que tem lá na câmera Na multimídia Então você consegue ver É como se fosse um assistente de ponto cego Você consegue ver, né? O que é que tem no seu ponto cego do lado direito Você pode tanto ativar por esse botão Como você jogar a seta para a direita Toda vez que você jogar a seta para a direita Ele vai ativar, então aqui, ó Joguei, ele ativa Aí quando para, ele não ativa Aí se eu jogar para a esquerda Ele não vai mostrar nada Função legal, função bacana Agora galera, eu confesso que essa qualidade aqui da câmera Tanto essa câmera como a câmera de ré Que eu vou já já mostrar para vocês Eu confesso que eu não gostei muito da qualidade Porém, vamos falar aqui logo Nós temos aqui uma saída de ar Temos como alterar funções aqui Ele tem essa outra saída aqui de ar E você pode alterar Como desligar, jogar vento aqui Vento mais espalhado Gostei dessa função aqui Ficou um material bem legalzinho Com uma qualidade bem boa Aqui, o mesmo aplique central ali Temos esse material aqui Em aço escovado Que ele tem aqui também no painel Ele passa por ali também Material de boa qualidade Temos aqui como ativar e desativar O Honda Sensing, ó Ele mostra ali no painel de instrumentos Quais funções que você quer Que ele apareça Que você, que ele execute, né E você pode configurar tudo por aqui Temos como alternar aqui o facho do farol Lembrando que o farol é em LED Os sensores aqui de estacionamento Que somente é traseiro E aqui como desligar ou ligar O controle de estabilidade e tração Logo aqui abaixo nós temos Um esconderijozinho aqui, viu galera Um porta-objetos bem escondido Legal E bem fundo, viu Bom, logo aqui abaixo nós temos pedaleiras Que eu gostei muito dessas pedaleiras, hein galera Pedaleira de carro esportivo, hein Legal Elas e o freio também do carro É muito bom Ali nós temos como abrir, né A tampa do combustível E também do capô As saídas de som são normais Não cheguei a testar o som do carro Mas da antiga geração Já era bom o som, né Então eu espero que esse aqui seja também Temos aqui um porta-objetos Um grande porta-copos Eu acho que aqui cabe Na verdade, é Cabe uma garrafinha Vai Aqui nós temos quatro vidros Com função em um toque Temos aqui também como bloquear Lá o vidro traseiro E temos aqui também Função de bloquear e travar, né As portas, tudo aqui direitinho Aqui nós temos todos Os comandos aqui Dos retroalteiros externos Elétrico E bom O acabamento aqui da porta Tudo aqui em cima É em soft touch Acabamento muito bacana Aqui também Não é soft touch Mas é um plástico Com material meio diferente Aqui nós temos também Um aplique em plástico Já aqui na porta Isso aqui é plástico Mas aqui já é um couro Um material bem legal E aqui temos um porta-objetos Aqui Bem legal Bem bacana Os bancos Eles contam com regulagem De altura e de profundidade São bancos Bem confortáveis São bancos bem grossos E bom Nessa versão aqui Que eu estou testando São bancos em couro Galera Agora falando aqui Da multimídia do carro É uma multimídia Completa Bem compatível Com vários tipos de telefone Ela é uma multimídia grande Eu só não gostei muito Desse tubo aqui Que vem atrás dela Eu acho que poderia ser Uma multimídia flutuante Mas está valendo mesmo assim Tem como você Desligar aqui Funções físicas Eu gosto muito disso Vindo logo aqui abaixo Nós temos aqui As funções do ar-condicionado Que vem com função automático Temos aqui Uma entrada USB Aqui um porta-objetos Um porta-objetos bem fundo Cabe um celular Outra entrada USB Legal Achei isso bem bacana Temos aqui Outro porta-objetos Bem grande Cabe minha mão aqui Bem grande Esse porta-objetos Temos ali Uma entrada De tomadinha 12V Aqui é a manopla do câmbio Totalmente manual CVT Ela vem com função aqui Sport Não vem com trocas Através do câmbio Somente trocas Aqui Atrás do volante Galera Eu tive que mudar de modelo Eu estou no modelo de entrada Porque foram fazer o test drive No modelo que eu estava gravando Aí Nesse carro não tem Mas na versão que eu estava gravando Tinha Voltando aqui Esse carro Ele conta também Mesmo ele sendo de entrada Ele conta aqui com O freio de estacionamento eletrônico Brake hold O auto hold E o modo econômico E são funções bem legais Eu explico melhor Lá no vídeo De impressões ao dirigir Vem com dois porta-copos Bem fundo Ele vem com esse sistema aqui Que cabe um copo Um pouco maior E vindo aqui Para o espaço do meio Né Aqui O apoio de braço Mesmo na versão de entrada Ele é em couro Na versão que eu estava gravando Também É em couro E ao abrir aqui Revela um porta-objetos Bem fundo Não vai para frente E nem para trás Infelizmente Os retrovisores aqui Não são fotocrômicos Na versão de entrada Porém A versão que eu gravei São sim fotocrômicos Vale lembrar também Ambas as iluminações Tanto aqui na frente Como lá atrás São em LED Galera Bem legal Bem bacana É aqui Também vem com espelhinho Que não tem iluminação Nessa versão E temos aqui Um apoio de braço Agora Antes de eu mostrar Como é Estar atrás Do HR-V Eu tenho que mostrar O destaque principal Que é o espaço Galera Esse sistema Eles adotaram Do Honda Fit E também Veio para o Fit E agora tem No HR-V Que é o sistema Que você consegue levantar Os bancos E galera Caso você queira colocar Um jarro De plantas aqui Ou uma cadeira de roda E mesmo assim Tem um espaço Lá do outro lado Olha isso aqui galera Você tem Muito espaço Só para vocês terem uma noção Como é Tem Nossa Você consegue colocar tudo aqui Se você tiver cadeirante em casa É melhor você colocar aqui E não no porta-malas Como é o caso Que tem um caimento Com uma solução Bem legal Que a Honda trouxe Temos aqui Também um apoio de braço Bem bacana Todo em couro Temos aqui um porta-objetos E aqui atrás O acabamento Ele já pula Para um plástico Mas é um plástico De boa qualidade Aqui Ele também é aquele materialzinho Diferente É como se fosse um couro Gostei Do material que eles fizeram aqui A maçaneta Bem bonita Esse prata aqui Legal Vidro com um toque E aqui temos Um porta-copos Que cabe um copozinho Ok Saídinha aqui de som Eu só senti falta Aqui num porta-objetos Aqui desse lado E bom Agora eu vou ter que abaixar Isso aqui Galera Para abaixar É bem simples Levantou Para você travar Você tem que abaixar Aí ele fica travado Mas para você Abaixar novamente Levanta E aí ele fica solto E você pode Botar ele aqui Para baixo novamente Caso você queira Também Eles são bancos bipartidos Então caso você queira Deitar ele Você deita E é legal que o banco Ele vai escorrendo Junto para frente Então ele fica Aquele sistema plano Né Caso você queira Colocar coisas aqui Não vai escorrer Lá para trás E sim Vai ficar bem fixamente Aqui Gostei muito Do sistema de bagagens Né E a comodidade Que esse carro tem Bom galera Vindo aqui para trás O HR-V Eu digo logo É um carro muito confortável Muito mesmo Aqui eu tenho espaço De sobra Para os joelhos Espaço para a cabeça Também mesmo usando Meu óculos aqui Espaço para a cabeça Muito bom Mostrar aqui para vocês A situação aqui O banco regulado Para mim lá na frente Aqui Tem um total conforto O túnel central Ele é bem baixo Galera Ele não é muito alto não Só são dois dedinhos De altura Então caso você venha Com uma pessoa aqui no meio Ela não vai precisar Disputar pé Para as pessoas Que estão aqui na lateral Outra comodidade também É aqui As saídas de ar Que tem aqui Também o sistema de bloquear E você pode regular Que legal Essa saídinha de ar Temos aqui também Um porta-objetos E duas entradas Espera aí Vou tentar mostrar aqui Para vocês E duas entradas USB Legal galera Gostei Muito hein Aqui a porta Já mostrei para vocês E os bancos aqui Traseiro Galera São bancos Muito confortáveis Eu estou aqui na versão De entrada Lembrando né Eu tive que sair do carro Porque foram fazer um test drive Mas os bancos aqui Mesmo em tecido É muito confortável Naquele modelo que eu estava Em couro também Vai ser muito mais confortável Agora uma coisa Que eu confesso Que eu não gostei Esse banco central Ele é muito mais alto Do que Quem está nas laterais Então quem vem aqui no meio Fica muito alto Então se a pessoa Por exemplo For 1,70 como eu Olha o meu caso Eu tenho 1,70 Eu não sou tão alto E olha a minha situação aqui Eu estou com o teto Aqui quase batendo Aqui no teto Sabe Então galera Pode ser que se você For um pouquinho maior Realmente você vai ter que Sentar somente nas laterais Do HR-V E não no centro Porque senão você vai ficar Batendo aqui no teto Se eu for ficar com a coluna reta Aí é que bate Está batendo Temos aqui atrás também Dois porta braços Aqui em ambas as laterais O cinto central Ele é aquele que cai lá de cima Então você tem que puxar aqui E acoplar ele aqui no meio O banco aqui do passageiro Ele vem com apoio de revista aqui Legal O do motorista Não conta com essa função Lembrar também Que a iluminação aqui atrás É em LED galera E então galera Essa foi a avaliação Do Honda HR-V O que vocês acharam do carro? Acharam bacana? Gostei muito do carro Achei muito confortável E para mim Sem sombra de dúvidas É o carro que Entre seus concorrentes É o que tem melhor praticidade O sistema de você poder Levantar os bancos É muito prático Caso você queira Levar um jarro Uma cadeira de rodas E também Os bancos Eles ficam planos Então galera Comodidade Espaço Esse carro para mim Eu acho que é o que vai mais Ele satisfazer Se você procura espaço interno De levar muito jarro Muita coisa Esse carro com certeza Vai atender a seu pedido Bom Lembrando que tem um vídeo De impressões ao dirigir No card E bem É isso né galera Espero que vocês tenham gostado Eu me chamo Arthur Dantas Esse é mais um vídeo Do canal Pé na tábua Não esquece de se inscrever Se não é inscrito Comentar Deixar o seu gostei E valeu Até a próxima Tchau